Essas são puras mentiras Essas são puras mentiras Tu amigo tipo igualito a mi Te cuentas que me nido passeando na cidade Com uma roupa fina com cara de galã Vejando as as chicas casas reis pra mim Isso é impossível, eu nunca estou aí E quando não está comigo eu me encontro bem É que o país se mostrou igualito a minha vida No salvo na destina Já não consegui ensinar Pero não me daria no sentido por mim Essas são puras mentiras Essas são puras mentiras Essas são puras mentiras Me dices que me visse em uma página web Com dois lenças ao lado e uma birria também Estava muito perto como de um salido Te juro que a essa hora estava mais dormido No sei o que me mijam, eu não sei o que passa Semusicera por aí errada e minha vida Ele se en� uh orgul anyway Não sei o que me interessa Eu não sei o que vai me enhar Eu não sei o que passa Tu sciência é por aí e eu tenho em casa E desde a esta junta A minha fila do igualito Esas são puras mentiras E na noite eu não era E desde a esta junta A minha fila do igualito A minha fila do igualito